Vamos seguindo com o nosso programa e atenção, a gente fala sempre aqui sobre o trânsito, os perigos do trânsito aqui em Três Lagoas. Eu chamo a atenção, atenção você que anda e utiliza bicicleta elétrica aqui em Três Lagoas. Uma mulher morreu após se envolver em um acidente com a bicicleta elétrica aqui na nossa cidade. O Henrique Neto tem todas as informações, está ao vivo com a gente aqui. Henrique, vamos falar um pouquinho sobre esse acidente que com certeza chocou aqui a cidade de Três Lagoas, né? Pela crueldade aí que aconteceu, mas também um pouco de descuido, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. A história em boletim de ocorrência tem duas versões de uma mesma pessoa. Claro, o motorista do caminhão, porque infelizmente a senhora de 50 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Esse fato aconteceu às 10h30 da manhã do sábado na Clodoaldo Garcia, esquina com a irmã Oscameche, ali no Santos Dumont. Segundo o boletim de ocorrência, a versão inicial do motorista é de que a mulher estaria trafegando pela contramão de direção. Quando então ele foi fazer uma manobra da Clodoaldo Garcia para a irmã Oscameche, acabou então aí passando sobre a bicicleta e consequentemente a mulher foi arrastada para debaixo das rodas do caminhão e acabou falecendo no local. Quando teve o atendimento ali do pessoal do SAMU, equipes de segurança da Polícia Militar e o homem foi trazido aqui para a DEPAC, ele mudou a história. Ele disse que não, disse que foi fazer uma manobra para a direita, quando então os dois veículos que seguiam no mesmo trajeto, na mesma mão de direção, acabou então ali acertando a bicicleta, colhendo a bicicleta e consequentemente acontecendo ali aquele acidente. Olha, é uma fatalidade que serve como parâmetro para que as pessoas tenham cuidado. Quem usa a bicicleta e quem usa veículo. Por quê? Numa situação dessas, tem um caminhão parado, você está num veículo menor, se afasta, segura e espera. Ali aconteceu o seguinte, o caminhão deu certa, apesar de ter dado sinal para a direita, a bicicleta não obedeceu e foi direto. E entrou na lateral direita do caminhão e foi arrastada para debaixo das rodas. Quer dizer, a imprudência ali aconteceu, só que o homem ficou nervoso e veio contando uma outra versão. Quando então se conscientizou do que realmente teria acontecido, ele falou, íamos nós na mesma direção quando a bicicleta entrou na carroceria do caminhão e a mulher acabou caindo debaixo das rodas. Lamentavelmente, agora é algo que está fora de nosso alcance, que é trazer de volta essa vida. O que a gente quer trazer para as pessoas é conscientização. É que quando estiver no trânsito tenha cuidado. Preze pela sua vida e preze pela vida do que vem também no trânsito. No trânsito, todos nós somos vítimas quando infringimos as regras, quando não respeitamos a sinalização e principalmente o direito do outro. Então, lamentavelmente, essa situação aconteceu no sábado pela manhã aqui em Três Lagoas e levantou uma outra questão. Agora as autoridades terão que fazer algo para diminuir essa situação de morte que não pode persistir. Eu volto contigo, Rodrigo.